Os radares eletrônicos instalados nas avenidas João Pinheiro e Mansur Fraia entraram em funcionamento de forma oficial no dia 1º de maio. Segundo o balanço apresentado no dia 15 de junho, já tinham sido registradas 2.557 multas. Mais de 80% deste total foram para motoristas que passaram no sinal vermelho, devido ao pouco tempo reservado ao sinal amarelo. Quando começaram a chegar as notificações, centenas de pessoas entraram com recurso contra a multa na Secretaria de Defesa Social e o caso chegou ao conhecimento do Ministério Público e da Câmara Municipal. Na última reunião, dois vereadores entraram com um requerimento, pedindo para que a Prefeitura transformasse as multas em advertências. Pessoas que estão sendo penalizadas são senhores responsáveis dos motoristas, por exemplo, por avanço de sinal devido ao tempo. E nós estamos pedindo ao chefe do Executivo que considere isto em nome da população, dessas pessoas infratoras. Por quê? Eu conheço um cidadão e vários, até então, que foram multados cinco vezes somente um veículo. Em cinco vezes eles pedem 35 pontos de carteira. Praticamente, já pediu a sua carteira de habilitação. E preocupação do vereador Licoel é a minha também. Nós vamos fazer esse requerimento ao senhor prefeito para que analise com carinho, em nome da cidade e em nome da população. Então, eu acho que cabe agora ao prefeito municipal. Ele tem certeza absoluta que ele deve estar sensibilizado com a situação. Hoje o prefeito reuniu a imprensa para dizer que decidiu acatar o requerimento aprovado na Câmara. E com isso, não serão cobradas as multas relativas à fiscalização eletrônica, incluindo abuso de velocidade, avanço de sinal vermelho, parada sobre faixa, no período de 1º de maio até a meia-noite do dia 22 de junho. As multas serão retiradas do sistema. As pessoas não vão precisar pagar, não vão perder os pontos na carteira e nem precisam mais entrar com recurso. Nos 10 dias, essa informação já estará constando quando as pessoas entrarem para fazer a sua pesquisa. E essa decisão vem de uma série de avaliações que fizemos, de toda a legislação, e também da recomendação dos vereadores, do entendimento dos vereadores, e que a Câmara dos Vereadores aprovou o requerimento, o vereador Lical e o vereador Paulo Eustache, sugerindo que a gente ampliasse o período educativo, que em tese ele poderia ter sido curto, para que as pessoas se acostumassem ao sistema que foi implantado. Então nós acatamos essa sugestão e ampliamos até esse período, que é o período na qual foi feita a correção do amarelo para os 5 segundos, lembrando que mesmo o amarelo não estando nos 4 segundos não estava ilegal, uma vez que a norma que estabeleceu o amarelo em 4 segundos, ela estabeleceu e deu um prazo até dezembro de 2015 para que os municípios cumprissem. Quem pagou a multa não terá o dinheiro devolvido. Com este perdão aos infratores, a Prefeitura deve deixar de arrecadar, segundo o levantamento extraoficial, cerca de 400 mil reais. O principal objetivo não é nunca a arrecadação, o principal objetivo é a organização da vida e preservação das pessoas. Esse é o grande objetivo, mas se a questão é exclusivamente na questão do preço, me parece, eu não tenho esses números, mas que cada autuação é em torno de 120 reais, nesse momento a gente está trabalhando com aquela informação passada de 2.500 autuações. Então aí o cálculo é esse, 2.500 vezes 120 reais nesse caso. Mas eu quero reafirmar que o nosso principal objetivo nunca é a arrecadação nesses casos, é o sistema funcionando adequadamente para a preservação da vida das pessoas. Além de não cobrar as multas a partir agora do dia 10 de julho, o sinal amarelo ficará intermitente no horário de meia-noite até às 5 da manhã. Mas quem abusar da velocidade em qualquer hora do dia ou da noite será multado. Com a implantação do amarelo intermitente a partir da zero hora, de sexta para sábado próximo, onde nesse instante o controle e a medição de velocidade permanecerão ativos, apenas o controle semafórico será desativado, valendo a regra da preferência universal do Código de Trânsito, que é aquela da direita. Então, ao aproximar das interseções, nesse período de zero a cinco horas, os motoristas devem redobrar a atenção, andar com velocidade reduzida, verificar se não há um outro veículo em condições de interceptar a sua trajetória, ou seja, cuidar da sua segurança e dos demais usuários da via.